Lembro-me apenas de que há 80 anos, sendo de facto que parece que ontem é verdade. Meus amigos, não vou fazer muita filosofia, nem muita psicologia, mas como a vida ainda é tão depressa, tão depressa, que os mais novos devem valorizar a sua vida, porque um dia, o tempo horário, o tempo, o mercado, vai ter o seu término hoje. O árbitro vai dar o sinal da partida, assim, o final da partida. Portanto, tanta gente com 80, 90 anos, que sofreu tanto, nunca ninguém lhes fez uma homenagem, o seu nome foi desconhecido, presos todos, de todo o mundo. Os do passado, os do presente, que nunca tiveram homenagem para ele, e o interesse também, a vossa saudação, o vosso entusiasmo e o vosso apoio.